Configurar aqui o fuso horário do Moodle, quer dizer, se você tem alguns fóruns e percebe que os horários não batem muito, horário em que o aluno deixou a resposta e o horário em que você acaba enxergando ali o time dele, o tempo, ou até se você vai emitir um relatório ou um log, olhar o log do Moodle e você percebe que os horários não batem, então você precisa corrigir o fuso horário do seu Moodle. Às vezes é o servidor que está com o horário errado, às vezes é o seu Moodle, na maioria das vezes é o seu Moodle que está configurado errado, quer dizer, no momento da instalação não foi setado, não foi configurado o horário certo, tá bem? Nós vamos mostrar isso, vamos lá, vamos entrar aqui no nosso Moodle, já estou no Moodle, e primeiro a gente vai ver se está certo ou não, como é que está o nosso relógio aqui dentro. Bom, a maneira simples e rápida de você ver isso é vindo aqui em administração do site, relatórios, e pega aqui ó, logs ativos, entre em logs ativos e aí você vai ter aqui, o primeiro aqui é o seu login de agora, quer dizer, eu acabei de efetuar login e você pode ver aqui ó, 8 de abril de 2019 às 9 horas e 59 segundos, se você olhar aqui o meu relógio, agora são 18 horas, então há uma diferença, quer dizer, o meu relógio está errado, tá bem? Às vezes você nem se deu conta disso, nunca olhou, ninguém nunca reclamou e acabou que o seu Moodle foi seguindo nessa linha, então eu vou ensinar para você agora neste vídeo como corrigir isso. Bom, feito isso aqui, você vem em administração do site, vou abrir uma nova aba aqui, tá? Aqui tem o campo de busca, se o seu Moodle é o mais moderno, você encontra ele aqui em cima, se ele é um tema um pouco mais antigo, você vai encontrar a busca aqui embaixo do bloco administração do site, mas enfim, você vem aqui na busca e escreve fuso, tá? De fuso horário e clica em buscar. Está mostrado para você duas opções aqui ó, fuso horário padrão, aqui no meu está Europa, Londres, então eu tenho que mudar isso aqui para São Paulo, América, São Paulo, porque eu estou em São Paulo, meu fuso horário daqui, quer dizer, que é o mesmo de Brasília, está aqui ó, São Paulo, tá bom? Então, para quem usa um fuso horário diferente de São Paulo, tem aqui o América Bahia, aqui ó, Bahia, que também vai funcionar, eu uso São Paulo, vamos lá, América, São Paulo, tá, vamos ver mais um pouco aqui, pronto. E aqui o fuso horário do usuário, o usuário pode escolher o seu fuso horário, eu já forço aqui também para que seja São Paulo, tá bem? Pronto, os dois, América, São Paulo, tá bom? Salvo, e agora eu vou retornar lá para os meus logs, se eu der um F5 aqui no meu log, como eu já estou logado, ele vai atualizar o horário de todos os logs anteriores, tá vendo? Então, aqui agora no log está 18 e 6, e aqui são 18 horas e 6 minutos. Então, foi corrigido o horário, então agora o meu fórum vai funcionar normal, enfim, tudo que depende do relógio do servidor irá funcionar. Caso você faça essas alterações e isso não funcione, você vai ter que abrir no chamado técnico e relatar o problema com o pessoal lá do seu servidor, para que eles corrijam, porque aí é bem provável que o servidor esteja no horário errado, tá bem? Então, aí você vai ter que pedir para o servidor corrigir. Se por acaso eles não quiserem corrigir, eu acredito que não vai ter problema, porque se você, se o servidor está com o horário errado, é bem melhor que eles corrijam, não só para você, mas para todo mundo. Mas caso eles não saibam, não consigam fazer isso, você pode tentar escolher um fuso horário ali, fazendo mais ou menos a conta, para que você tenha o seu Moodle funcionando corretamente. Mas isso é o menos indicado, tá? O ideal é que você peça para o seu servidor corrigir. Se ele não quiser corrigir, é porque você está num servidor muito ruim, então está na hora de você migrar, e por isso, quem sabe, eu vejo você aqui na Madri Produções, você alocar o seu Moodle aqui conosco e ter todo esse suporte que você vê aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, dá um likezinho aí, o like é bem importante, dá uma super valorização para o nosso canal, e vai ajudar assim eu alimentar com mais conteúdo interessante e relevante, e também compartilhe aí com seus amigos e professores, tá bom? Vejo você no próximo vídeo, um grande abraço!